Essa é a 12ª edição do projeto Natal para Todos do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação em parceria com instituições e empresas da região. Em 2018, o objetivo é arrecadar alimentos não perecíveis, fraldas geriátricas e itens de higiene pessoal para idosos que estão em abrigos e casas de repouso. Em Caruaru, alunos dessa faculdade se uniram para arrecadar donativos para a campanha. A arrecadação começou desde que vocês lançaram a campanha, já é nossa terceira participação. Está sendo bem tranquila com os alunos em sala de aula, também todo o corpo docente, o pessoal do administrativo, todos os coordenadores de curso. E aí os alunos começam a divulgar com os familiares, o pessoal do prédio e vai se expandindo a campanha. Está sendo bem legal e a gente aposta que vai dar tudo certo. Em sala de aula, a gente vai em cada turma aqui da instituição para fazer essa arrecadação. Nas nossas famílias também, grupo de WhatsApp. E tentamos arrecadar ao máximo e expor ao máximo também para várias pessoas para estar ajudando. É um ato muito importante porque a faculdade nos proporciona esse tipo de ação, esse tipo de momento. Nessa escola particular, a participação é grande, envolvendo funcionários e alunos. Tudo isso com o sentimento de puro amor que o Natal traz. Quando se torna arrecadação de alimentos e de confraternização, falando de Natal, é sempre bom. É sempre bom se confraternizar, é sempre bom doar, é momento de Natal. Então a gente procura realmente todos os nossos alunos, funcionários, colaboradores. E procuramos fazer realmente aquele momento feliz. As doações podem ser feitas no Polo Caruaru, Bonanza Supermercado dos Bairros, São Francisco e Maurício de Nassau, nas lojas Exposende e nova sede do Sistema Jornal do Comércio, que fica na Avenida José Marques Fontes, número 1265, no bairro Indianópolis. Além das sedes da Rádio Jornal em Garanhuns, Limoeiro, Pesqueira e Petrolina.